3 balas velho, 3 balas e um sonho, amor de deus, eu preciso acertar É, acabou o sonho, acabou muito o sonho, acabou o caralho maluco Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho, dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yupi Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Nunca pensei que seria tão fácil Ô, esse cara tá de XJ O que? O que? O que? O que? A missão foi um sucesso! 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 FIRE IN THE HOUSE! A missão foi um sucesso! 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 A missão falhou, isso nem sequer é uma missão, permita matar a sua vida. Vai demorar uns três dias eu caí na mão? Agora ele morreu com a água. Agora ele morreu com a água. FIER IN DA HOLE! 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 Balm has been planted. FIER IN DA HOLE! EU BANUAL DE AÇÃO! O que é name? Mẫn Fodeu foi mesmo aqui, não foi nem do cara Sou muito burro cara, esqueci que tava de amarela Se fosse vermelho Vou pra ver o barco Fodeu Já tá torrendo, meu Deus Fire in the hole Smoking grenade Alvo em posição Alvo em posição Vencemos, o Global Risk venceu Ai seu puto Live todo dia, TwitchTV Barrapãozinho 9, esquece, estourado Hummm Tô entendendo nada, então Parar de palhaçada Pra me namorar, mas pra pagar de namorada Smoking grenade Aqui, meu mano Aqui, mano Tão me entendendo, cara Como é que eu tô lento hoje? Mano, quando vocês me viram errando tiro assim Bizarro Ficou bizarro real, velho Foda Vencemos Vencemos Foda Ah, não deu a cara Eu tava aqui em cima do bagulho Caralho malucão Tu não vai voltar carneiro Pelo amor de deus Mano, eu tô falando Eu tô errando tiro besta, velho Caralho Ai, caralho Três, dois, um Agora ele passa Caralho, cara Ali eu não tinha nem como errar também Quer dizer, errar ou não acertar Ha, muito fácil Smoking grenade Fumaça Flash bomb O que que é a AD, mano? Agora o que? O que que é a AD, velho A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Ha, muito fácil Fumaça Smoking grenade Pampão Já agradeceu hoje? Já, mas já Muito obrigado aí Por esses viadinhos do relive Você está participando da minha vida Não, muito obrigado Smoking grenade Salve, Bianca AD igual propaganda Não sei Ué Não apareceu aí? Que é isso Minha tweet monetizada Vai brincando Mandei um vídeo chato de 30 segundos Para você ganhar dinheiro Então mano, vai estar como? Ficar rico na tweet Ganhar vários Um centavo Deve ser um centavo que isso dá Pô cara Você não vai comer não né? Você está com 10 de vida jogador Esperar o cara jogar Ae Bonitinho Bonitinho Que isso cara? Eu vou te Vou arrebentar vocês mano Você vai passar gente Caralho moleque Eu vou te grudar Que porra é essa? Como é que esse cara está aqui? Meu Deus do céu time Olha aqui ó Tá vendo esse carinha ali ó Pair da base BL Me fala Como é que esse cara passou velho? Que time é esse mano? Olha o idiota subindo aqui velho Eu não estou vendo bicho né cara Eu vi algum? Olha lá Ele veio agora Ele passou Pô mano, esses cara estão na décima partida ali ó Um Caramba Caramba O que aconteceu hoje? Tchau Tchau Isso foi um sucesso! Mano, tá travando o jogo, cara! Fodiu do que... Esse cara não dá tiro não! Esse cara não dá tiro não, velho! Pô, que isso, cara! Que isso, cara! Vamos acabar logo e ir pra casa! Mano, olha a minha FPS, cara! Olha a minha FPS! O que tá acontecendo? Esse cara tá morrendo! Mano, de verdade, cara! O que tá acontecendo, velho? O que é essa, mano? Alguém travando do nada! Meu Deus do céu, cara! Tá 4x1 pra vocês, cara! Qual que é o problema de vocês segurarem a W aí, jogador? Porra, velho! Esses caras tão jogando! É isso, tá travando meu jogo, velho! É uma kill, é uma travada! Que cara pra próxima ainda, velho! Que porra é essa, mano? Ah, o cara sabe que eu tô aqui, meu Deus! E não foi HS! Se for, eu tiro 80, hein! Matheus, você se decida, Matheus! Ah, mas não é 2x2, pelo amor de Deus! Não é preciso que vai ter um Costa, cara! Dinilidade, seu marido! Mas antes que vai aí, Tômago! Dá igual um soldado! Nossa senhora! Botuldade de senão Portugal de média empresarial parceiro! É um soldado completo! A bola de папaleza! Tá bomrigido, velho! 3 vale 1 sonho, meu amor de deus Eu preciso acertar É, acabou o sonho Acabou muito o sonho Acabou o caralho mano Acabou o caralho porra, eu mano porra, eu to aqui mano Acabou o caralho Acabou o caralho Nossa mano, aqui ele ta botando pra foder Ah, meu ovo, vai jogo DHS caralho Meu ovo mano DHS nesse cara velho, pelo amor de deus Vai se foder mano, vai te bago esse jogo cara Mano, na moral, vocês que estão telando viado, não foi DHS nesse cara da tubu não? Na hora que passou? O que é isso cara? Impossível mano, impossível Mano, esse round eu perdi, não tenho nem condição cara Estilo da tubu aqui, porra vai tomar no rabo desse jogo Ridiculo, ridiculo Nem que fazer não Mano, como é que... de verdade velho, de verdade rapaziada Como é que... Tchau 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 Tchau